Minha Caninha Verde Minha Caninha Verde Minha Caninha Verde A minha carinha verde, a cana verbal e a uai A cada vez no teu caso já cantava o meu pai A minha carinha verde, a gola de marcarinho O céu é para as estrelas, ou jardim para as flores Ou salvar é quando o dia e a boa noite é veneno A sua raia verde, ahovê A sua raia verde, a sobre as 얼마나 alas A sua raia verde, a uma raia verde A sua raia verde, a boa noite é veneno A sua raia verde, ela é vinda O chola e o leite chola, o chola e o leite chola Deixa-me andar a friar, deixa-me andar a friar O chola e o leite chola, o chola e o leite chola Quem quiser dançar a chola, quem quiser dançar a chola Tem que subir, vai ao pé, tem que subir, vai ao pé O chola e o leite chola, o chola e o leite chola O chola que vai ao pé, o chola que vai ao pé Chorrais na casa do vinho, o chola e o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola O chola e o leite chola, o leite chola Ao meu amorzinho, parta-se o seu bem, não quero ficar comigo, minha mãe. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu amorzinho, do meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu amorzinho, do meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu amorzinho, do meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu amorzinho, do meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu amorzinho, do meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. Maldigo da raiz, paldigo do céu, ao meu coração. E depois é larga 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 Eu aprendi a cantar quando era pequeninha Oh minha caninha verde, verde e cana de canar Oh minha caninha verde, verde e cana de canar Oh minha cana de canar Oh minha caninha verde, verde e cana de cana de canar Oh minha caninha verde, eu sou mais inteligente Oh minha caninha de cana 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 Prova-me se desquisar, vou me fazer a conquista Vou fazer a tua cana, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu te amo A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu me sou um artista A minha caninha vendo, porque eu te amo 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 Amém. 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 Viva o nosso menino grupo, Viva todos os patricãos, Um abraço para todos, Do fundo do coração. Do fundo do coração, Amém. Ouvira, 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 ouvira que é tão lindo Ouvira da despedida, no rosto da casa de mim O rosto da casa de mim, no rosto da casa de mim O alaia da escala Adeus, carnaval embora, e cá o esta dá o fim Adeus, linda cantadeira, nunca te esqueças de mim Nunca te esqueças de mim, o alaia da escala Adeus, carnaval embora, e cá o esta dá o fim Adeus, carnaval embora, e cá o esta dá o fim